Eu estou de volta aqui com as gameplays, eu decidi gravar por, pra deixar de memória né, eu tava vendo os vídeos antigos, é nostálgico rever gameplays cara, pessoas like e tal, porque muitas vezes a gente não lembra como a gente jogava ou como fazia coisa de certos jogos né, e eu decidi começar a enfrentar as mais diversificadas máquinas do Horizon, os Forbidden West né, quase que eu falei forbidden. E nós vamos começar o vídeo, com os Cavadores, que são, acho que alguns dos inimigos mais comuns, eu to meio upado então, é provável que os derrotes né, tranquilamente. Vou salvar as peças chaves de melhoria aqui, eu vou tentar dar um golpe nelas primeiro. Vamos lá. Meu nível de concentração ele tá muito alto, então, tipo, eu consigo dar vários golpes né, eu vou tentar acertar o ponto fraco daquele ali também. Eu creio, parece que eu não, opa não, só eu. Vamos ficar aí. Beleza. Se tem chaves de melhoria, eles servem para fazer algumas melhorias mais complicadas né, requer um foco aí, uma atenção. Basicamente é isso aí né, esse é o primeiro vídeo, meio paia e tal, mas é só pra mostrar as mais diversificadas... ... 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